Salve, salve, galera! Vamos esperar o pessoal tá entrando aí na live, né? Vamos ver se a gente consegue notificar todo mundo aí, galera, que eu vou conversar com vocês, falar com vocês, né? O Vitor tá aí, né, Vitor? Certo, pessoal. Vamos esperar o pessoal ir entrando aqui. Enquanto isso, né, o Vitor vai lendo o comentário de vocês aqui, galera, beleza? Pessoal, quem for chegando na live, vá deixando o like aí pra estar nos ajudando. Deixa eu ver. Tudo certinho? Testar o áudio aqui. Testar o áudio aqui. Tudo certo, galera? Pessoal, vão comentando a cidade que vocês são, né? O chat aí tá ao vivo pra vocês, não sei se vão conseguir aí conversar aí no chat, hein? Manda mensagem, galera, só pra gente ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí, ó, Vitor, vai mandando aí, ó. Isso aí, galera, agora deu certo ali. Vamos só notificar também todos, né, que vão chegando na live. Obrigado aí, galera, pelo apoio que vocês me deram, né? O que eu tenho pra falar pra vocês já, já, eu também vou estar falando, né? Lembrando, galera, vamos ver se a gente consegue ainda o Luiz, né, pra estar entrando na live. Ele tá no serviço. Ele sai sete horas do serviço, né? Então, sete e quinze. Vamos ver se a gente consegue um contato com ele, né? Quantas pessoas na live? Pode ir, pode ir falando aí, Vitor. Cinquenta pessoas na live. Salve, Rosana Cristina. Salve, Gonçalina. Salve, Flávia. Só falar, acho que um pouco alto ali, Salve. Acho que vai ficar bem baixo ali o som. Vamos esperar o pessoal tá chegando também, né? Aí na live. Salve, Cristina. Salve, salve, Liana. Musete. Canal Perseguição Sobrenatural. Boa noite, meu nome é Eliana. Bragança Paulista. Como é que você está, João? Estamos indo, né? Graças a Deus tem que ir levando aos poucos, né? Mas a gente vai levando. Já fiz algumas investigações, né? Consegui gravar, galera. Pessoal, quero muito mesmo que vocês prestem atenção no vídeo que vai sair amanhã pra vocês, que eu acho que tem alguma ligação, né? Conversei com o advogado, também encaminhei, né? Esse vídeo no mesmo dia, né? Esse vídeo é um vídeo, vamos dizer, galera, que não ia no canal. Foi tudo antes do meu acontecimento. Que a gente estava indo pra uma gravação e aconteceu um negócio bem, bem forte. Mas pra vocês, galera, vai aí amanhã, ao meio-dia, conseguir, né? Tá tendo a liberação de estar postando esse vídeo. Pode ir falando aí, Vitor. Salve, Rosa. Salve, Tânia. Pode ir falar o que o pessoal também tá... Tânia perguntou se tá bem ou se tá bem. Tá moindo, como eu falei. Graças a Deus a gente tá levando, né? Não sei se tá pegando... Acho que meu rosto tá pegando a metade ali. Talvez eu tenho que levantar um pouco aqui. Salve, Carla, Cordeiro, Célia, Marcel. Pessoal, só um momentinho aqui. Pra gente erguer um pouquinho aqui, eu acho que... Aí, ó. Acho que agora ficou bom, né, Vitor? Vem aí. Boa noite, João. Como vocês estão? Orei muito por você e sua família nessa hora. Eu sou de São Paulo. Vânia Lins. Obrigado, Ivânia, pelas orações aí. Que Deus te abençoe muito, né? A gente fica muito grato e muito feliz, né? Por tudo que vocês fizeram, pelas orações, né? Pessoal, vamos fazer essa live chegar a 100 pessoas, né? E, pessoal, vamos chegar aí às curtidas também, né? Quem estiver chegando, deixar as curtidas aí. E aí? Salve, Márcia, Rosa, Fonseca, Marcel. 60 pessoas na live, hein, galera? Vamos deixar o like. Marcel, João, por que vocês não vão, né? Aí não chegou o restante da mensagem, né? Márcia Cristina, orei por você. Obrigado a todos, né, galera? Que oraram pra alguém, que mandaram mensagem. No dia a gente deixou bastante preocupado vocês. Não foi a intenção, né? Mas a Sabrina não venceu responder a todos, né? E assim, a gente prosseguiu os vídeos pra vocês, né? O que a gente tem pra falar, né, galera? Eu sinto bastante dor, né? No local. Graças a Deus. Agradeço muito a Deus por estar aqui, né? As orações de vocês também, né, galera? Graças a Deus o disparo acabou pegando só no braço, né? Nessa região aqui do braço. Se não, seria pior, né? Vamos lá, galera. Cleide Maria Silva. Também tá na live, hein? Victor, só... Valendo por esse daqui, Victor, só quero fazer um... Espera aí. Pessoal, quem quiser ajudar o canal aí, como falei, com despesas aí de alimentação, combustível, a gente comprar equipamentos, tem um pix aqui. Ou vou deixar um pix fixado aqui, galera, aqui em cima, né? Só configurar aqui. Eu já vou deixar um pix aí pra vocês, pra quem quiser ajudar o canal de coração aí, né? Tá dando aquela força que não... Não é fácil, né, Victor? Isso aí. Boa noite, João. Me chamo Leanda. Sou Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu me abroço todos os seus vídeos. Um abração, né, pra vocês, sua avó, hein? Que Deus ilumine vocês aí, né? O YouTube mudou agora aqui nas configurações. Deixa eu ter que montar isso daqui no... Cristiana Oliveira, João, boa noite. Como tá sendo só uma recuperação. Graças a Deus, né, Victor? Isso tá sendo... Boa, né? Um pouco de dor, né? Senti bastante dor, né, galera? Mas estamos aí, né? Marcel, Férex, João, por que você não foi armado? Pessoal, eu falei isso aí também num vídeo, né? Mesmo, né, eu não sei qual seria a minha reação ali no momento, né? Do desespero, se eu ia reagir ou não, né, galera? Porque a nossa vida, a minha vida ia... E a do Luiz, que tava em risco ali, né? Não sei se eu ia reagir, porque, galera, eu não sou nenhum criminoso, né? Pra eu me revidar, né? E acabar, né, tirando a vida de uma pessoa... Jamais eu ia aceitar isso daí mesmo, né? A pessoa tentando me matar, fez tudo o que fez. Eu jamais iria aceitar isso daí, né? Salve, salve, pessoal, que tá chegando agora na live. Quantas pessoas estão na live aí? 59. Salve, salve, né, pra todo mundo que tá chegando na live. E aí? É, pessoal, acho que agora eu vou conseguir aqui deixar o pix fixado em cima, galera. Vai tá em amarelinho pra vocês, né? Pra quem quiser... Pra quem quiser... Dar uma força aí pro canal. É isso daqui, ó, galera. O pix é isso aqui, ó, de cima também, né? E a dois... Salve, Kátia Regina. Salve, Jões. Vem muito por você. Que Deus te abençoe a Sabrina, mulher guerreira. Amo vocês, basta ter fé em Deus e nosso mentor. Obrigado, que Deus abençoe, né? Amo muito, hein? Salve, Lisson. Salve, Paulo Fernando. Galera, agora tá fixado aí, quem quiser dar uma força, né, pro canal. Agora vai ser difícil, né, as despesas aí do canal, combustível, viagens que a gente tá programando aí pra viajar, né? Vamos lá. Salve, Rosa Fonseca, meninos. Vejo todos os seus vídeos. Obrigado, Rosa. Que Deus te abençoe. Denise Silva, boa noite, João. Graças a Deus que você está melhor. Graças a Deus mesmo, né? Graças ao nosso bom Deus, né? Que sempre está do nosso lado aí, nos apoiando, né? Eu acho que chegou mais comentário aí, depois ver se não, não. O meu travou aqui. Chegou... Chegou... Japa, Japão. Sempre assistindo você, João. Um salve aí, Japa, né? Japa? Japa, UFC. Japa, UFC, que Deus te abençoe. Obrigado aí, né, por estar aí na live. Agora deu tudo certo aqui, ó. Paulo Fernando Conceição. Olha o Lipe. Não, não é ele aqui, não. Não é o Lipe. É... Não é o Lipe, é o João aqui, né? Acho que está confundindo. É... Paula... Oxi... Maria Helena está aí. Galera, vão comentando aí. Agora a gente está no fim do ano. Qual lenda que vocês querem que a gente volte, né? Eu estou com umas lendas novas. Até gravei alguns vídeos aí, né? Para a gente adiantar bastante o fim do ano. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção no vídeo de amanhã, né? No vídeo de amanhã que... Que é um vídeo aí o que aconteceu, galera. Eu acho que tem ligação, né? Aí eu quero que vocês assistam a partir do meio-dia, né? Para vocês mesmo falarem, né? Se... Se isso tem alguma coisa a ver, né? Obrigado, Lúcia Regina Cardeiro, né? Fez um pix aí para o canal. Que Deus te abençoe. Obrigado aí pelo pix, né? Vai nos ajudar muito. A gente vai direcionar ele aí todo no canal, né, galera? E quem quiser aí também, né? Ser patrocinador do canal, divulgar sua marca, divulgar sua empresa, seu negócio, sua pessoa, né? Para ajudar em equipamentos, essas coisas aí a gente fica grato também, né? Ou quiser, né? Fazer doações em equipamentos, lanternas. Essas coisas que a gente está precisando bastante é de lanterna, né? Só parece que a gente vai gravar e estragar uma atrás da outra, galera. O Luiz que é o estragador das lanternas. O homem derruba, o homem tem mão quente. O Lipe está na nossa live, João. O Lipe está na nossa live, João. Salve, Lipe! Tamo junto aí que Deus abençoe aí o Lipe, né? O canal dele, o trabalho dele aí que vem... Chegando mais longe, né? Pelo lado de dedicação dele. É um cara dedicado aí também no seu trabalho, na luta, né? Tem seu trabalho. Tem, se eu não me engano, ele tem algum comércio, ou trabalha num comércio, alguma coisa assim de tintas, né? Também dando duro para trazer vídeos para vocês aí. Sonia Soares, João. Fiquei triste com o acontecimento que você, mas Deus, como você sempre, é um guerreiro, né? É, galera, se você... Eu falo, né? Graças a Deus eu tenho bastante força de vontade, né? Para correr atrás e batalhar, né? Porque se fosse pelo canal, galera, pelas visualizações eu já tinha parado. Mas eu sou persistente, galera. Mesmo estando ruim, né? Mesmo estando ruim as visualizações, não chegando as notificações para vocês, a gente está na luta, está na batalha. Galera, se você não tem nosso WhatsApp do canal para receber os vídeos, é esse daqui, ó. O mesmo do Pix, galera. É o mesmo do Pix aqui, ó. Você pode salvar esse contato e me mandar um joinha que eu vou salvar o seu contato e vou estar notificando aí dos vídeos, né? Isso aí. É, vamos só trocar aqui. Vou recomendar aqui um pouco, sabe? Ó, galera, quem faz parte... É... Quem faz parte já do nosso WhatsApp do canal já recebe os vídeos aqui em primeira mão. Já vai recebendo por aqui, ó, galera. Eu mando todo dia para vocês, mas, galera, é aquele horário marcado, meio-dia. Ah, não chegou meio-dia o vídeo, galera? Às vezes, né? Pode ocorrer no YouTube, às vezes, não... Como notificar, né, Vitor? Isso aí. Salve Rita, boa noite. Salve Rose. João, graças a Deus você está bem. Deus está sempre com vocês, protegendo. Verdade. Graças a Deus, né? Deus sempre está do nosso lado. Boa noite, Raquel. Marcel, João, Cadê Luiz? O Luiz está no trabalho, galera. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo dele... De ele chegar. Mas hoje, galera, a gente vai gravar, né? Às 9 horas, a gente vai estar indo gravar. Ele mandou mensagem, ele não vou poder. Galera, tem que combinar? Na verdade, combinar não, galera. Eu combino. Luiz que... O cara é muito comprometido. Chegando a gente... Ainda não, João. Pessoal, vão comentando ali qual lenda aqui. Vocês querem que a gente retorne, né? A gente volte. Não é fácil ficar com essa coisa. Galera, já estão mexendo os dedos, ó. Jussara Veloso. Boa noite, meninas. Que bom que você voltou. Está bem, João? Deus abençoe. Estou bem. Graças a Deus. Estou bem, né? A sogra aí, preocupada. Estou bem. Estou de volta, né? E... Bora que bora, né, galera? Rose. Aquela investigação da menina sinistra. Galera, aquela lenda ali foi... Foi sinistra. Quero ver se consigo levar o Vitor aí. Quero voltar essa semana para descobrir algumas coisas e quero ver se consigo levar o Vitor, né, galera? Isso aí. O problema, galera, também do Vitor, que ele está indo comigo, às vezes, na sexta-feira, né? Hoje ele conseguiu. Porque as aulas, né? Diz que já passou de ano, então ele pode dar... Dar uma pulada amanhã. Porque a gente sempre volta tarde, né? Duas, três horas da madrugada, como ele estuda de manhã, né? Então, tem essa burocracia. O Luiz também, né? Talvez o Luiz dá uma pecada nas investigações, né, galera? A gente tem que... Por isso tem em caso, porque, como eu falei, a gente não tem condições de pagar os meninos, né? Vai ter um salário, vai ter uma responsabilidade. Então, o Luiz estuda de manhã e trabalha, galera. Então, agora, filhado, quero ver se a gente dá uma forçada boa no canal para a gente trazer umas investigações legais para vocês nos locais novos. Porque aí... O Vitor vai estar de férias. Só se nós for viajar, vai ter que ser, tipo, final de semana, porque o Luiz não pode, tá aí, galera? Tem tudo isso. Então, se a gente for para uma cidade longe para ficar dois, três dias por trás do trabalho, tudo isso, tem tudo isso, galera, né? Tem canal aí, galera. Canais... Vamos dizer, canais grandes, gigantes aí. que eles já sobrevivem no canal, né? Então, eles têm um funcionário, né? Eles pagam, o proprietário do canal paga para os funcionários ali. Então, eles conseguem ir longe, trazer investigações legais, investigações mais novas. Às vezes, o pessoal cobra da gente, mas tem que ver, galera. O YouTube, às vezes, não está cobrindo nem nossos dados de combustível, né? Alimentação, viagem. Eu queria, galera, viajar o Brasil inteiro aí, se possível, o mundo inteiro, trazer novidades, vídeos novos, vendas novas. A gente conseguiu, uma vez, foi o começo do ano para ir para Londrina, que a gente fechou uma parceria, que foi eu, o Lipe, o Jordi e o Felipe, galera. Então, foi uns em quatro. Aí, saiu um pouquinho menos de cada. Ficamos ali três dias. Só que a cidade é muito grande, foi corrido, a gente não conseguiu fazer o propósito que a gente estava ali para gravar. Então, existe tudo um gasto grande. Então, canais grandes, galera, já conseguem. Canal de 400, 500 mil, então, ele já consegue, galera, sabe? Aí, tem o pessoal também que, às vezes, esforça, né, galera? O canal está ganhando ali, gerando, um canal desse, gera no mínimo 20, 30 mil reais. Então, às vezes, ele pede o Pix ali, né? Mas tem o gasto, tem a alimentação, tem o combustível e tudo. Então, tem que somar tudo isso, né? Se for viajar, é um canal grande que viajeia o Brasil inteiro, ele vai ter um gasto grande, né, galera? Porque cada viajinha, eu vou pegar um exemplo de Londrina, que é uma cidade forte. Que hotel, hospedagem, vai gastar mais de mil reais? Combustível daqui lá, 500. Vamos pegar a pedágio, né, galera? Então, já foi só de hotel, né? Toda a equipe, mais o combustível, já deu 1.500 reais. alimentação lá para 3 dias, 5 dias, mais uns 400, então, são 2.000 reais, galera, para vocês verem como, ah, você vai manter um canal ganhando 1.000 reais no YouTube, galera? Aí, muitos, ah, que você, às vezes, repete algumas lendas, isso e aquilo, quero que você seja diferente. Mas, cada um, né, pensa diferente. Eu sei que, nesse momento, tem pessoas, ah, mas, então, por que que está no YouTube? Para um dia, a gente, né, ser grande também, né, conseguir manter o canal e trazer investigações novas para vocês e já está sobrevivendo no canal, né, não só eu, só os meninos, né? Então, fica essa dica aí para vocês, né? Mas, galera, fim de ano, né, vou dar uma apertada aqui no bolso e, bora que bora, trazer vídeos novos para vocês, né? Pessoal, vão compartilhando a live aí para entrar mais pessoas aí, quantas pessoas estamos? 43 pessoas. Mônica Teixira, João, como você se sentiu vendo o desespero do Luiz, da Sabrina e do Vitor? Como você reagiu com tanto carinho do público? Galera, igual eu falei, ali, todo momento, né, que a dor, galera, nem sabia o que tinha pegado o disparo, porque eu entrei ali em pânico, né, galera, bastante falta de ar, né? Eu fechava os olhos, pensava nos meus filhos e pedia a Deus, né, para estar vivo, e estou aqui, né, graças a Deus, estou aqui, né, eu estou vivo, e vamos tocar esse canal. Eu podia ter tudo, galera, tudo, desde o começo, porque essa aqui não foi a primeira vez, essa foi o disparo, eu já sofri outros atentados, né, que, galera, eu pensei ali que ia ser o fim de tudo, que tudo ali ia acabar para mim, sabe? aí eu pensei, conversei, vi o carinho de vocês, vi o carinho dos meus familiares, de quem me apoia, e persisti. E essa também, galera, essa lá na hora que eu estava no hospital, eu pensava, pô, não é para mim isso, eu vou parar, vou desistir, e, fechando o olho ali, orando, galera, pedindo, falei, não, você vai ter que continuar, galera, porque todos os acontecimentos ruins, galera, dentro do canal, dentro do caminho, eu levo como pedro no caminho, tá longe, tá difícil, para alguns é mais fácil, de conquistar o YouTube, crescer no YouTube, sim, galera, é, depende muitas vezes do YouTube, né, mas igual eu falo, né, é por essas barreiras que eu acho que um dia a gente vai chegar, né, se não chegar, galera, eu posso bater, daqui 10 anos lá para frente, né, e mostrar todo esse público carinhoso que eu consegui, né, junto aos meninos, mais de 180 e poucos mil, né, eu posso olhar para trás e falar, eu consegui chegar até nesse ponto, não consegui mais, porque, pois se o que eu fui fechando, eu levava para o pé do meu caminho, mas, abandonei, então, tem tudo isso, né, galera, tem canal aí que, hoje em dia, né, você pode abrir, e amanhã você está aí, no auge, mas também tem, isso, galera, tem tudo isso, né, eu, eu levo um pouco, né, você tem que, você tem que ser guerreiro, batalhar bastante, né, mas também, às vezes, um pouco, a sorte dentro da plataforma do YouTube ajuda, galera, sabe, não que você vai ter sorte, né, é como a vida diz, né, às vezes a pessoa nasce pobre, amanhã está milionário, às vezes a pessoa nasce milionário, amanhã está pobre, então, tem tudo isso aí, galera, o mundo é uma roda gigante, né, é isso aí, boa noite, Lúcia Kowalski, Daniel, Cássia, Olivia, Gelson, João, quando aparecer alguém nas investigações, sai logo, não fica esperando acontecer algo, se der, tá saindo logo, é, na verdade, tipo, galera, quando aconteceu a cena ali, né, nos motoqueiros passarem duas vezes, ninguém imaginava que os caras, né, tipo, iam fazer aquilo, a gente estranhou porque eles voltaram duas vezes, né, então, é um negócio que, investigação, quando você está ali à noite, você chama muita atenção perto onde tem residência, né, muitas pessoas vão sondar, muitas pessoas ficam preocupadas, que no Paraná, teve um tempo aí que estava muito assalto, galera, em fazendas, chacras, então, nos locais, maior disso que a gente vai, é no interior, né, porque ali mantém as histórias, tudo certinho, então, eles ficam bastante assustados, né, e isso ocorre bastante perigo também, né, mas, ali, dos bandidos ali, que, né, que tentaram tirar nossa vida, galera, eu acho que tem uma coisa relacionada que vai amanhã pra vocês, ao meio dia, eu vou soltar esse vídeo, galera, nem que eu faça alguma coisa, né, o vídeo, né, já está editado, eu acho que não vai ter nenhum problema, né, eu tenho medo só, né, que estava querendo se mudar daqui, né, galera, mudar, se mudar para um lugar mais, mais tranquilo, né, alugar um apartamento, sair dessa casa ou alugar outro mais, né, como eu falo, não é fácil não ter, né, você precisa de dinheiro, né, Cássia, nossa, João, estou inscrito no seu canal há mais de três anos, acompanho vocês faz tempo, obrigado, Cássia, aí, obrigado, é assim que a gente fica feliz, né, as pessoas aí, igual a Cássia, né, desde o começo do canal, ela viu como não é fácil, né, mas a gente está aí, nos empurrãozinhos, estamos indo, e é isso aí, né, tem inscritos chegando hoje, tem inscritos chegando amanhã, tem inscritos que chegou aí, eu mando, e a gente ama todos, né, Marcel Félix, João aceita para perseguir você, tomar cuidado com eles, galera, como eu falei, né, teve, teve todo um trabalho, né, para se livrar de tudo aqueles lá que eles fizeram para mim, né, eu tenho vídeo, galera, às vezes, que, tipo, eu acho melhor não postar no canal, como, igual eu falei, eu vou postar para a minha segurança da manhã, mas tem vídeo que, às vezes, eu não posto, galera, por segurança mesmo, sabe, a gente grava alguns acontecimentos, assim, sabe, tão complicado, só, deixa eu ver como que estão os comentários, é, o pessoal foi, galera, eu acho que essa notificação não chegou bem para todo mundo, né, é, tem só 40 e poucas pessoas aí na live, deixa eu ver como que estão os likes, né, então, Joelis são melhores para você, só você é um fã, obrigado aí, que Deus abençoe, galera, vamos chegar aí a 200, né, vamos chegar a 200 likes aí, 41 pessoas na live, Larissa, mensagem, retratada, tem um goleado, tem um goleado, percance, tem um goleado, salve, Tassiana, obrigado, o João também gosta muito da família de vocês, Salve, Rosilda, pessoal, vão chegando, vão deixando o like, vão compartilhando a live, vamos fazer, chegar 100 pessoas na live aí, hein, boa noite, Francisca, vão comentando embaixo, pessoal, aonde mais vocês querem que o João volte a gravar, e não, 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 não. Ela já vem um pouquinho, tem que você pegar ele, é, tem que o pai da uia pra tu, hein, venha, Tem um oi pra turma Cadê o peixual? Lá, ó, lá Lá, ó, lá Cadê o Victor? Hum, moleque lindo Aonde que se foi? Hum, celular Você deu o celular? Hã? É Cadê o peixual? Que hora é isso? São 15 praças Qual a cidade que vocês moram? Moramos em Irati, Paraná No interior do Paraná Mande um salve pra Sorocaba Sou sua fã Elidiane Elidiane Rodrigues Vamos, neném? Cleide Maria, então Vamos? Aí, meu braço fica Aí, segura aqui o celular Ah! Dê tchau, pessoal Dê tchau! Não, é pra não, pessoal Cuidado, vai cair Tá Vamos, tchau? Diga tchau Manda de bunda do povo Obrigado, Paulo Ele toda a sua vida Salve, salve, pessoal Estão entrando Vamos lá pegar Sabrina não quer aparecer Ela tá andando com o Davi, galera Porque se a gente deixar o Davi Agora ele tá andando aqui Ele faz um Um fuduço aqui, galera Não dá live pra vocês Ele começou a andar e não para Eu andava preocupado com você Ficava pensando com todo respeito Galera É igual eu falei Às vezes, tipo, né? Vocês não estão conseguindo acompanhar Todos os vídeos no canal É... Os vídeos estão chegando pra vocês Ao meio-dia, galera Todo dia no canal Ao meio-dia Aquele horário Teclado Meio-dia Ah, mas eu quero receber os vídeos, galera É o mesmo do Pix Aqui, ó Quem quiser ajudar o canal É o mesmo do Pix, galera Aqui, ó Fica o mesmo aí Paulo Conceição Sabrina é famosa João, como você está? Estou bem, graças a Deus, né? Graças ao nosso bom Deus Estou bem, galera É um pouco dor, né? O problema é você dormir, galera Porque eu sou acostumado a dormir de lado Você tem que dormir, né? Barriga pra cima Com a mão no peito Então isso prejudica bastante, galera Prejudica bastante mesmo Pra você estar dormindo, né? Respondeu o Marcel Félix, sei lá João, vocês não têm apoio da polícia? Galera, na verdade, né? É um tipo um negócio Aqui na nossa cidade Tipo, né? Tem uma segurança boa da polícia, né? Mas eles não vão ficar ali Cobrindo nossa gravação, né? Já é outro caso de Londrina, galera Aconteceu um De a gente estar lá gravando Meteu umas pessoas Usadas de droga Claro, eles estavam com foice Pelaços de pau E, galera Tipo, ficava tumultuando Pra gente não gravar Aí foram lá E perguntaram Se era um tal de YouTube Que tava lá e tal A gente falou que não E todo momento, galera Eles estavam em mais de 10, sabe? Aí, no outro dia A gente relatou a polícia, né? Eles falaram Não, ó Tivesse ligado pra gente A gente fazia aqui O acompanhamento Da investigação de vocês Aí eles mandavam o carro Ficava lá e tranquilo Mas na nossa cidade, galera Eles não dão valor Eles não acreditam muito No que a gente faz Tipo, não acreditam Que vai dar certo Que vai fluir Tipo, youtubers grandes Entende, galera? Tipo, vai fluir Que o cara vai ser famoso Mas, galera Estorre o YouTube Aqui na nossa cidade Pra você ver Aí chove, né? Tem isso daí, né? Beleza? Salve, Carolina Salve, Tanara Janaína Silvana Aguinaldo Helena Boa noite Helena Bebelindo Aguinaldo Boa noite Amigos Oi, Vitor Parabéns Pra ajudar o João Soares E o irmão deles Vocês formam uma Ótima equipe Toda a cidade Da nova aliança Interior de São Paulo Um abração aí, né? Deus abençoe aí Pessoal Quem quiser, né? Dar uma força pro canal Aí Como eu falei, galera Na parte de De combustível Equipamentos, né? Se você quiser Ajudar com encatamentos Doar equipamentos Tem um pix aqui Ou tem um pix fixado Que ele tá em amarelinho Aqui, ó Deixa eu ver se vai aparecer ali Galera Ele tá bem amarelo Aqui, ó Nos comentários Tá Branco Amarelo e preto, né? Só clicar ali em cima Já aparece o número do pix Ou tá aqui atrás de nós, ó, galera Se quer dar uma força Ver o canal e mais longe, né? Como eu falei Tem tudo o gasto, né? Expliquei já pra vocês Aqui no começo da live, né? Taciana Feliz Natal pra você, João Soares Luiz Sua esposa Feliz Natal Sou da cidade São Luiz Maranhão Um abração aí Pra São Luiz Maranhão, né? Sou de Pederneiras Pederneiras, é isso? Perto de Bauru Um abração aí Eliana e João Tudo bem? Espero que sim Tá bem sim Graças a Deus, né? Vou tirar um pouco Essa tipóia Porque ela força, né, galera? Eu consigo movimentar Aqui o braço Bastante, né? Boa noite Boa noite Eliana Maria Pessoal, vou compartilhando a live Pra chegar mais pessoas aí Vão deixando o like também Paulo Fernando Wesley 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 Barbosa Boa noite João Melhores Pra você Obrigado Que Deus te abençoe Tamo bem Tamo bem Graças a Deus Sônia Acho que é mais pessoal dele Não queria ir Pelos acontecimentos que vinham acontecendo Ele pediu um tempo Mas ele segue a vida Às vezes a gente troca mensagem E tá seguindo, né, galera? O fiatra é novo e tal Mas tem mais escolha, né? Você não vai estar num negócio também Que não te dá retorno, né, galera? Você não vai estar aqui Gravando Pra um negócio Que não te dá retorno, né? Então você tem que, né? Dava Todo o valor Pros meninos Sempre dou, né? Mas É aquela velha, né? História que eu acabei de falar, né? Quem tem aí Pra manter um canal, galera Não é fácil Tem muitas pessoas Que querem gravar, galera Muitas, muitas, muitas Mas tem tudo custo, né? Isso aí pra ninguém vai Karen, boa noite pra vocês João, você está bem Já saiu do hospital É o grupo Perseguição Sobrenatural Onde estão todos? Galera, só tanta verdade Tá faltando o Luiz, né? É Tá faltando o Luiz, galera Ele tava trabalhando E a gente vai gravar Daqui a pouco, né? João, pra você Qual foi a pior lenda? Galera, a pior lenda Vamos dizer, né? Hoje No dia de hoje Não tem a pior lenda, né? A pior lenda foi Ela acabar Levando o disparo, né? Uma vez As balas passavam perto, né? Galera De nós E agora essa vez, né? Eu ser atingido Com o disparo, né? Então Tem tudo isso, né? Tem tudo isso Eu acho que no momento É isso daqui, né? Mas tem Tem muito local aí Que eu fui, né? Igual eu falo, galera Eu não tenho muito medo Das aparições Claro que você vai se assustar Corre e tal Na hora Mas eu tenho medo De Que o pior mesmo É de levar as coisas pra casa Pra casa, né? Possessão demoníaca Essas coisas aí, né? Obrigado, Sônia Sônia João O Luiz não vai participar da live? Da live não, galera O Luiz Saiu sete horas, né? No serviço Deve Tá se arrumando Porque daqui a pouco A gente vai Vai partir gravar, né? Salve, Moacir Maria Cristina Eliana Adoro vocês Não perco nenhum vídeo Osélia Sou de Santa Catarina E não perco seus vídeos São muito Muito Bons, né? Obrigado Que Deus te abençoe Elidiane Rodrigues Sou de Agânia Sou uma Agânia É isso? Não Aqui é o último Aqui, ó Sou Vamos É Vendo o seu vídeo Levando o tiro Ah Galera Esse Foi uma agonia Esse português Nossa, hein Que aparece aqui É muito rápido Você tem que voltar E Ó Tinha uma trinca Aqui, ó Na tela Bem aqui, ó Essa é Uma trinca na tela Agonia Eliana respondeu Carneiro João Qual a pior lenda Que você Já foi, galera Então vamos Se pôr Em lendas, né? Uma das Pior, galera Foi o do menino Que eu quero retornar Essa semana Numa estrada Que a gente chora Que ele atacou Luiz Ficou meio que Dependurado Aqui, galera Você nem se não lembrar Dessa lenda, galera Que ela foi Uma das mais fortes Galera Tem uma lenda Que a gente até hoje Travou ela Porque Passou um Um senhor lá De caminhonete Falou que não queria Gravar lá Aí eu falei Ah, por que? Não quero que gravei Mas aí depois A gente se pôs No lugar, né, galera A gente ficou com medo Mas o local é público Porque é uma estrada Então a gente quer retornar Lá Que era da menina de verde Uma garotinha de verde Não vou lembrar O nome dela, galera Porque ela apareceu No teto do meu carro A gente levou boneca Pra ela Tipo É Foi Uma das piores Lá Acho que Isso tem gravado Há um ano atrás Maria Francisca Boa noite, João Que bom você de volta Que Deus te abençoe Sempre Sou Sergipe Iracaju Pedir muito Em minhas orações Por você Já não sou Eu muita gente Pra pedir Papai do céu Atender nossos pedidos Obrigado aí, galera Que Deus Abençoe cada um de vocês Chegamos Como que é o nome dela? Maria Francisca Um abração aí Maria Francisca Que Deus te abençoe Pessoal, vamos compartilhando A live Pra chegar mais pessoas Na live A mulher com a cabeça Na mão Essa foi Foi bizarra, cara Ela acabou matando Tirando a vida Do marido dela Cara, essa lenda aí Tô louco Ela acabou tirando A vida do marido dela E apareceu com a cabeça Na mão Nossa senhora Essa aí é É forte A gente não voltou, galera Às vezes a gente A gente gravou Tantos vídeos aí, pessoal Que a gente acaba Esquecendo, né Tipo, de voltar Nos local Salve, menina Cheguei agora Como você tá, João? A NERIS Pessoal A gente tá quase, né Encerrando Mas vamos Se a gente chegar aqui Quantos likes aí, Victor? Eu quero mostrar um negócio Que tá aqui em casa ainda Ninguém acredita 283 likes Galera, vamos chegar A 300 aí, galera Vai deixando um like 300 eu vou mostrar pra vocês O que tá aqui em casa Agora que eu lembrei aqui Porque eu acabei aviscando Dois Sol e São Bento do Sul Santa Catarina E leva a Grande Sul Oi Meu Deus, cara Que coisa bizarra Galera, a gente vai encerrar lá Então vamos fechar os 300 aí A gente tá mostrando pra vocês O pessoal não acredita Mas eu guardo muita coisa Aqui em casa, galera E isso daqui A gente não deu um fim ainda Mas tá aqui nesse quarto Aqui, tá tranquilão, né? Isso aí Galera, 300 likes 300 likes pra mim Tá mostrando pra vocês O que tá aqui em casa E é um negócio Vamos se dizer Bem polêmico, né, Victor? Consegue ver os likes aí ou não? Deixa eu ver se eu vi Pessoal Ah, aqui eu consigo ver Já dei um aqui por esse celular Dei mais um aí Vamos ajudar Não, viu? Tá 286 likes Vamos lá, pessoal 300 Vamos compartilhando a live, pessoal Pra chegar mais pessoas Pra estarem curtindo a live aí 288, galera Vamos lá Vamos curtir Vamos chegar a 300 Pra eu mostrar pra vocês ali Esse negócio polêmico Que tá aqui em casa, galera Eu quero que vocês falem pra mim Quem é o doido De deixar isso na casa 289 likes 289 likes Aqui travou pra mim A mulher da cabeça não Você quer ir vendo os likes Que eu vejo os comentários Ou você quer ir vendo os comentários Eu acho que vai lendo aí os comentários Eu acho que vai lendo aí os comentários Porque o meu travou aqui Com os comentários Eliana, dei like Clem e Maria Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal 295 Falta mais 5, pessoal Vamos lá, pessoal Mais 5 likes Tá atualizado os comentários aí Até agora não chegou mais nenhum comentário Não? Então eu acho que tá certo O meu aqui também A única coisa Para achar Mato Grosso Pessoal, quem quiser dar uma força pro canal O Pix tá fixado ali em cima, né? A gente conseguiu aí um Pix aí O valor de 20 reais Esse aqui Pessoal, 298 likes Pessoal, mais 2 likes Pra chegar aos 300 likes Eu vou dar pro Vitor Levar embora Eu não Se dorme abraçadinho Com esse dali Hã? Não, né? Vamos lá Um like, galera Eu vou mostrar Porque Não ganho lá Não Vamos fechar os 300 aqui 299 Fechou ou não? Fechou, galera Aqui não tô ouvindo No meu tá faltando um aqui, ó 299 Mas eu duvido que tá os 300, galera Isso aí, pessoal Só mostrar aqui rapidão, né? Pra turma Quantos likes? 300 likes 303 likes, João Olha aí, ó, galera Quem que é o doido? Pode levar embora, Vitor Eu não Olha, galera Esse presente, galera Foi mandado por uma fã Que contou a história, né? Da sua filha, né? Que acabou falecendo Junto com essa amiga Num acidente de trânsito E ela tinha essa boneca E o que que acontecia, galera? Essa fã Ela olhava pra boneca E via sua filha Porque a filha dela Cuidava dessa boneca Como se fosse uma filha Maquiava Ela falava que ia casar, galera Igual ela Diz que é ela que vestiu Essa boneca aqui, ó Com esse vestido de noiva Como se fosse a noiva dela Tinha até maquiagem Tinha até a maquiagem nela, galera Que volta e correr, né? Foi sumindo um pouco Galera, vocês não vão sentir, né? Porque até hoje Não foi feita a tecnologia De vocês sentirem o perfume Que tá aqui Mas tem um perfume Muito doce, galera Muito doce Que em todo esse quarto Fica o perfume, né? A mãe dela Falou que o perfume É Ela da filha, né? Quantos likes, Vitor? 305 likes 305? Então bora, galera Bora Que horas que é? 8 e 2 8 e 2? Saudar, Sabrina Dá um tchau pra turma Dá um tchau pra turma Vem, Vitor Bora, galera Vem, Vitor Vem Uau Vamos dar a ui lá Pro pessoal Se que eu voltei Pra casa Conta que você tava passando Lá na rua Dê tchau Dê tchau pra turma Dê tchau Agora eu vou dormir Dê tchau Dê tchau Aqui, ó Tchau, amor Dê tchau lá Dê tchau Tchau, que beijo Então, galera É isso aí A gente tem compromisso, né? Vamos bater aí Vamos E vamos Se arrumar tudo aqui Arrumar os equipamentos E botar aí E gravar Beleza? Tamo junto Que o Papai do Céu abençoe Cada um de vocês Até a próxima, galera Não esquece De deixar o like Compartilhar com os amigos E horário marcado Todo dia Ao meio dia No canal Beleza? Tamo junto, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau